Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como a Rebó? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo doce como o mel? É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. Por que chorar, meu coração? Por que chorar sem ter razão? Confie em Deus, que é pastor. Confie em Deus, que é Senhor. Em meio às grutas de um rochedo, Num intenso inverno sombrio, Vós aparecestes com luz e calor, Para aquecer tantas vidas do frio, Do frio das guerras, da indiferença, Do frio da fome, da intransigência, Da sombra da dúvida e da descrença, Da sombra do ódio e da inconsequência, Nossa Senhora de Lourdes, Conceição Imaculada, Fazem da gruta de nosso coração A vossa eterna morada, Nossa Senhora de Lourdes, Conceição Imaculada, Fazem da gruta de nosso coração, A vossa eterna morada,